Bom dia pessoal, meu nome é Adem Wilson, estou aqui para começar mais um super vídeo pessoal Hoje o vídeo é incrível pessoal, hoje nós vamos estar ensinando o bicarbonato de sódio O bicarbonato de sódio está sendo muito eficaz aqui, nós estamos tendo várias produções de árvores frutíferas em massa Hoje pessoal o vídeo é incrível, hoje nós vamos estar ensinando uma técnica incrível para vocês aí Que gostam de cultivar morangueiro Eu vou estar dando algumas dicas a vocês de como impedir e atrair pragas pessoal Se você conhece aqui nosso canal, você já viu vários vídeos de nossos morangueiros Você já viu o tamanho que esses morangos produzem, o tamanho, a qualidade do sujo Já fiz vários vídeos pessoal, não é a primeira vez que nós fizemos vídeos Esse morangueiro aqui está aqui desde o início, desde a semente, o procedimento completo Deve ter mais de 10 vídeos aqui no canal, a história todinha, a produção, tudo e tudo pessoal Então hoje eu vou estar dando algumas dicas a vocês, se vocês for estar olhando as folhas Estão limpinhas, belíssimas Então o que é que acontece? Vários amigos aqui no canal falaram, Adem Wilson, estou precisando de algumas dicas De como cultivar o morangueiro, estou sendo atacado por pragas e não aguento mais Me dá uma dica de como resolver esse problema Então hoje pessoal, eu vou estar dando algumas dicas aí importantes E vou estar ensinando a você como estar deixando sua planta linda, linda, linda Como essa aqui ó, que vocês estão vendo Antes disso pessoal, eu vou logo te pedir para se inscrever nesse canal Se você é novo aqui, faça parte dessa família Se inscreva nesse botão aqui embaixo, aqui ó Aqui embaixo, tem um botão vermelho Se inscreva, se você poder deixar um comentário aí Uma curtida, compartilhar, eu também vou te agradecer muito Se tem algum amigo seu que está sofrendo com problema de pragas na sua horta Mofo, esses negócios, envia esse vídeo para ele Que eu tenho certeza aí que vai ajudar muito Vai ser uma dica muito valiosa Então, deixa de mais, mais, mais e vem comigo Então vamos lá gente, voltando aqui Eu estou com esse produto aqui ó pessoal Esse produto aqui é o bicarbonato de sódio em pó gente Esse produto aqui, nós estamos utilizando muito ele Para enraizamento de árvores frutíferas Mas ele não é só eficaz no enraizamento Ele também afasta as pragas da sua horta Por que gente? Porque o cheiro dele não é atraente nada, nada para os insetos Então eles não gostam O que é que você pode fazer para estar aplicando esse procedimento Existem dois métodos Existe você borrifando, dissolvendo ele na água E borrifando nas folhas do seu morangueiro Ou você pode estar botando do jeito que nós vamos estar ensinando aqui Se você for borrifar na sua planta É importante que você saiba que tem que estar assim ó Na parte da tarde, não pode ser na parte da manhã Com o sol quente em cima Mas a dica que eu vou estar ensinando hoje a vocês é diferente Então aqui está o produto Fora da caixa Está o produto aqui E o que é que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar pegando pessoal Uma pitada disso aqui ó Assim ó, como vocês estão vendo Uma colher de chá E você vai estar botando no meio da sua planta assim ó Você vai estar botando assim no meio da sua planta Pronto Acabou Você só fez isso aqui Quando o inseto vier pessoal Que ele entrar aqui dentro Que ele vê esse pó Ele vai ter que identificar Que isso é líquido viscoso Que isso é veneno Então ele não vai estar deixando nenhuma resina De largata Nem de nada Você pode até pensar Será que mesmo vai funcionar? Funciona gente É a mesma coisa de você colocar Uma casca de ovo numa hortaliça Você pensa que não Mas funciona também Então você fazendo isso aqui gente É só regar Você não vai regar em seguida Porque se você regar em seguida O pó vai estar saindo Mas depois que você for estar regando Você rega ao redor E deixa esse pó branco No meio mesmo do centro Da sua planta Você fazendo isso aí Sua planta vai estar longe de pragas E de infecções E de antimofre Esse procedimento eu já aplico há algum tempo E como vocês estão vendo As folhas ó Está bastante atraente E relevante Então o vídeo de hoje foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Alguma dúvida Você deixa no comentário Vou te pedir aí Para você curtir mais uma vez esse vídeo E te convido A fazer parte do nosso grupo No facebook Já estamos chegando a 10 mil membros E quero fazer Que você seja parte dessa família O nome do grupo é Horta Improtil É o mesmo nome aqui do canal E vários amigos estão compartilhando Suas ideias Suas histórias Suas plantações E todos O que você É Tem no seu terreiro Aí no seu que está Então vou ficando por aqui Pessoal Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau